Fala Fiote! Lão? Tá precisando de créditos no seu joguinho? Tava dando tiro e acabou o tiro? Tava no pitch do banner e não vai ter banner? Acesse agora, cara, rei dos coins, a melhor loja de compra de crédito de jogos de todos os tempos. Link na descrição. Olá, rapaziada! Beleza? Lume aqui. Sejam bem-vindos a mais um vídeo. E, sim, vocês estão vendo no fundo aí, Naruto Online. Isso mesmo. Eu voltei pro Naruto Online. Antes, né, que o pessoal tá vindo na live todo dia perguntar, né, se eu tô jogando, o que que eu tô achando, o que que eu tô fazendo aqui. O jogo veio... atualizou o Naruto L? Agora tá em português? Não, gente. É... eu tô jogando mesmo. Não tem nenhum jogo pra me jogar atualmente legal. Então eu vim aqui pro Naruto Online pra poder brincar com o que tá rolando de novo no jogo. E eu tô descobrindo muita coisa nova no Naruto Online. Então esse vídeo aqui é a ideia, a gente trocar uma ideia e eu falar toda a minha experiência de Naruto Online até esse momento, porque eu já faz alguns dias que a gente já tá jogando aí, né? Eu tô jogando free to play, né, rapaziada? Free to play com o apoio da Oasis. O apoio dela que eu falo é, né, entre 11 e meia-noite eles me ajudam nos eventos aí. Depois a gente conversa num próximo vídeo, se você tiver interesse pra saber o que que é esse negócio aí do bug, da recarga. Eu falo num próximo vídeo, tá? Pra vocês. E a gente já tá nove dias jogando. E, cara, eu tô me divertindo muito. Tem muita gente aqui no servidor. Eu tô no 674 Shin. E era um servidor que tinha lançado, né, semana passada e tal. Era uma quarta-feira, se eu não me engano. E eu falei, mano, tô sem nada pra jogar. Os outros jogos que eu jogo tá tudo bem parado, meio sem atualização e meio sem graça. Não tem muito conteúdo pra fazer. Eu tô jogando tudo ainda, tá ligado? Meu Nanatsu eu faço diária. Meu Tar Fantasy eu faço diária, faço umas coisinhas lá também. E eu precisava de alguma coisa pra poder interagir com a galera, pra jogar com a galera. E a gente poder ter uma comunidade, né, dentro de um jogo. E o Naruto abriu essa porta aí, né, de novo. Mas eu tô curtindo muito jogar, porque o jogo tá bem diferente do que a gente tava acostumado, tá? O jogo não é o mesmo jogo de Naruto Online de anos atrás que eu joguei. Fala, seus bonitos! Antes de continuar o vídeo, eu quero dar um recado aqui da Estrela Bet, a nossa nova parceira aqui do canal. Que tá dando uma moral nos vídeos. Se você gosta aí de cassino, gosta de maquininha... Maquininha. Se você gosta aí de roleta... Saiba que a Estrela Bet também tem um site, tá? Tudo especializado nesse tipo de conteúdo. Lembrando que você tem que ser mais 18 pra poder brincar, né? Não vem aí o Zenz aí. Pessoal que nasceu na pandemia querer brincar com coisa de gente grande. E é claro, não use dinheiro que você vai usar no dia a dia. Pague suas contas certinho, bonitinho. Sobrou aquela grana? Bota na Estrela Bet lá. Vai lá jogar um pouquinho lá, dá aquela moral. Cassino, boletagem. Tudo que você curte aí de joguinho online tem na Estrela Bet, mano. Então é só deixar o link aí na descrição e dar aquela moral. Tamo junto, rapaziada. E bora pro vídeo. Aquela galera toda lá com o Smai, com o Capucho, com o Lau, com o Kakashiro, com o Icavalda. Com toda aquela galera que jogou com a gente há muitos anos atrás. E tá bem diferente, cara. Tipo, o jogo ainda tá uma mãe. Pode se dizer que ele tá uma mãe, tá? Pra quem é free to play. Teve vários eventos aqui que eu participei. Eu catei ninja e eu não gastei pra isso. Teve até algum outro aqui que eu tive que gastar, né? Cupom até. Que foi o evento do Hidan Negão. Deixa eu ver, ó. É que foi... O Hidan Negão tava no fogo de aniversário. Eles deram o Hidan Negão. Tipo, todos os fragmentos aqui. Então, se você gastava, sei lá. É... O 500 cupom. 1k de cupom. Não lembro quanto que eu gastei aqui. Eu gastei até um pouco mais porque eu peguei a veste, né? Eu peguei uma veste que tava tendo aqui, ó. Que é a da... Ataque na noite. Pra ganhar um ataquezinho e tal. Ninjuts, parado. Aí eu gastei uns cuponzinhos aqui. Catei o Hidan. E aqui também tem o Hidan. Então, tipo, meio que deram o Hidan pra galera. Isso foi bem legal, tá ligado? Tipo... Porque, né? Hidan Negão, pra quem lembra como que o Hidan Negão era... Era o ninja que ninguém pegava facilmente assim. Era, tipo, 20k de lingote pra pegar o Hidan Negão, cara. Era absurdo. Aí você fala assim. Ah, Lamin, mas hoje em dia ele não faz nada. Mano, ele faz. Você quer um servidor novo? A galera, tudo com os ninjas básicos do game. Um Hidan Negão fazendo estrago em tudo quanto é sistema do jogo. Faz muita diferença assim. Então, tipo... Antes que apareça, né? A galera do servidor 1 aí. Eu falo assim. Ah, mas esses ninjas nem jogam mais, cara. Esses ninjas é um lixo, cara. Hoje em dia a gente só joga de Shizui. Não, relaxa, gente. Esse servidor novo, qualquer coisa joga. Qualquer tolete que você fala que não joga, joga sim. Se ninguém tiver esse ninja top que você tá falando, joga. E deram o Madara também, tá ligado? Deram o Madara. A gente resgatou ele ontem. É, deixa eu ver. Aonde que eles deram esse Madara, cara? Ah, eu acho que já acabou o evento do Madara. Mas eles deram esse Madara aqui, ó. Minha quantia tá top, viu? Minha quantia tá maneira com esse Madara aqui, ó. Eles deram o Madara reanimado. É aquele login de sete dias que tava Kakashi, lembra? Estão dando o Madara e o Shoji Shigiene. Aí eu falo, caralho, mas você tá com os ninjas top aí, mano. E esse Naruto Ronin com esse sapo do Jiraiya que é muito louco aqui. Então eu tô com os ninjas top aqui, ó. Graças, né, a nossa mãe Oasis aí, ó. Que tá fazendo a boa. Se vocês quiserem informações aí quentes, né, cara? A gente manda no próximo vídeo. Então eu tô upando agora os meus ninjas novos. Que eu peguei na compensação. Então, isso aqui é, né, Pay to Win, tá ligado? Pay to Win eu tô sem a paradinha de treino, ó. Jiraiya também tô sem a paradinha de treino. Mas, tipo, tá da hora. Porque tem muito ninjas. Cara, a minha conta. Eu tenho a minha conta ainda, tá? É a mesma conta. É o mesmo. Só trocar servidor aqui ou cair lá. Mas lá, tipo, o servidor tá todo abarrotado de força. Tipo, não vai dar pra me acompanhar a galera de novo. Aqui no servidor novo, tá maneiro. Porque, tipo, tá bombando. Já tem uma galera jogando junto. E a gente tá pegando os ninjins aqui. E agora eu vou ver se eu busco força. E eu não manjo muito de Naruto Online mais, tá? Minhas experiências de Naruto Online acabaram há anos atrás. Então, tem muito sistema novo que eu tô descobrindo agora. E essa parada aqui de ilusão infinita aqui, ó. Ela dá muito cupom, mano. Free pra galera que participa do sistema. Eu achei muito top isso. Tipo, você cata... Semanal isso daqui, né? Aí você tenta melhorar a sua pontuação e tal. Mas são, tipo, três abas aqui. Cada uma delas é individual na parte de premiar. Ah, mas o Patreon sempre vai ficar na frente. Com certeza. Mas pra quem não tinha nada, né? Antigamente a gente não tinha nada disso, cara. Antes, né? Pingado do que secado. Então, tipo... O peito win do Shadu aqui nesse puto. Ele tá no... Pegou top de todos, né? Pegou top de todos. Mas tá maneiro. É... Tem casher aqui no servidor? Tem casher aqui no servidor. E eu tô caixando. Mas eu tô caixando... Ao mesmo tempo que eu tô jogando de boa, tá ligado? Então, tipo, eu tenho os ninjinha top e tal. Mas eu não tô gastando, não. Eu tô guardando pra poder comprar carteira, cara. Então, o meu objetivo agora é ver se eu compro a carteira. Com esses lingotes que eu tenho. Que vai dar certinho pra comprar todas as carteiras. E o cupom da carteira, eu vejo se eu acho algum evento maneiro. Eu fiquei sabendo que tem um evento muito bom. Tesouro da sorte. Que você bota cupom e o cupom vira mais cupom. E você praticamente zera o evento ali. E continua cupom na conta. Você bota 10k. O sistema te dá mais 10k. E você zera praticamente ele. E ganha mais uns 5k de sobra. Tá ligado? É uma parada absurda. Um evento muito bom. Que eu não lembro de ter na minha época. Que você pode gastar os cupom. O Kurokumara continua, pelo visto. E... Cara, eu tô curtindo. Tô gostando muito. Daqui a pouco eu vou lá fazer um saque escolto. Umas paradinhas aqui. Uns eventinhos. Mas tá muito legal. Já peguei aqui na arena. Já pegamos os 6 caminhos. Eu tava jogando com essa compra aqui, ó. Ah, eu peguei esse Kinkaku. Muito legal esse Kinkaku. Ele... Ele tem esotérica todo turno, cara. Tipo, é bizarro. É bizarro. É tipo, tem muito ninja roubado, mano. O Naruto Ronin. Cara, eu peguei o Naruto Ronin. Porque quando eu parei de jogar. Ele tava chegando. E eu queria muito matar, tipo, né. A vontade de jogar com um boneco desse. Então, ele tava ali na recarga. E, né. A recarga aí... É uma recarga bem legal. Porque você... Aqui, ó. Tá contando, né. Que eu fiz 33 mil de recarga. Mas eu só tenho 15k de lingote na conta. Né. Eu tenho 15k. Então, tipo, né. Maneiro isso, né, cara. Porque a gente não precisa gastar muito. Então, eu tô no 674. Eu tô me divertindo. Eu tô jogando Naruto pelo fato de não ter mais nada pra me jogar. Os jogos tão bem parados. Bem o mal do memo. Então, eu tava com saudade de jogar uma guerra. De jogar uma BDS. De ser tóxico. De zoar na hora de... Ó, tem os caras fortes aqui, mano. Deixa eu botar umas flores aqui, ó. Ó, tô quinto lugar das flores, mano. Nem vou falar nada. Nem vou comentar o nosso top 1 aqui, cara. Eu não quero dar palco pra esse doido aí, cara. É, então... Tô pegando tudo aqui, ó. De compensação, de coisinha. Mas tem muita coisa que eu não sei ainda, cara. Tipo, tem muita coisa pra me aprender. Parece que tem sistemas novos que te dão muito mais força do que você investir nos antigos. Por exemplo, a ajuda ninja tá roubada, né? Tipo, se tem bandeirinha lá e tal. Tem alguns outros sistemas também que vem em paralelo com a ajuda ninja ali. Que é muito bom. Então, de elemental, né? De placa lá e tal. Então, tem muita coisa que antigamente a gente topava. Hoje em dia o pessoal nem topa mais e continua com uma força absurda, tá vendo? É, eu vi muita conta aí que os caras não tinham refino, não tinha nada. É, conta que a gente já tinha antigamente, né? Tipo, refino 10 em tudo. E... Muito mais força. Tipo, um milhão de força, dois milhão de força. Que, tipo, sem refino, sem... Sem uma veste chupada, cara. É bizarro, né? Então, eu quero muito ver. Quero muito ter essa experiência. Ah, e tem um outro negócio aqui que é muito legal, cara. Que agora tem pra dar XP. Que é esse daqui, ó. Essa nova aba aqui no gatinho, mano. Você faz atividades aqui, ó. No dia. Você pode fazer essa aba aqui, ó. Ela dá muita experiência também pra poder upar rápido. É um sistema aí que veio pra poder ajudar a galera a pegar muito level, né? Então, a gente tá pegando muito nível. Por causa dessa aba aqui também. E tem várias outras coisas também que, né? Eu acabei num... Acabo não lembrando. Mas o jogo mudou muito. Tá bem diferente. É a parte de ninja, né? Que era tipo... O armazém, né? O armazém tá com sistemas novos aqui, né? Tipo, tem a garrafinha aqui já. Pra poder trocar e tal. E na parte de recrutar aqui, ó. Até agora eu tô guardando selamento, tá, gente? Eu tô... Eu tô me poupando de gastar selamento. Aí os baúzinhos tá na mesma, tá ligado? Mas de sério que o baú bom pra atirar é o da GGN e o do Edo. O GGN e o Edo parece que são os top, tá ligado? Porque tem os ninja que vai ter o despertar lá. Que é absurdo. Mas olha aqui. Tá cheio de ninja pra comprar aqui, ó. Todos os ninjinha tão disponível. Basta ter a moedinha, né? E trocar negras aqui que você vai pegando. Eu vou focar no que me falaram, tá ligado? Tipo, usamos a Edo. Parece que tem que pegar essa temária aqui também. A temária da grande guerra é boa pra poder fazer aquele evento lá da ilusão infinita que é da cupom. Então eu tô com as dicas, tá ligado? Falando nisso, né? Acho que era bom pegar ela. Quanto que dá 25 freg dessa mina aqui? 8k de estilo da lua. Ai, que dor, né, cara? Mas eu vou pegar pra poder usar pra 4 estrelas, tá ligado? Mas eu não vou recrutar ela não, porque eu quero pegar ela no baú. Entendeu? Aí a gente não recruta. Mas ela que usa aqui na ilusão infinita despertada, ela tem muita perseguição, parece. No dia esotérico, eu acho que ela é bom também. Então eu tô curtindo. Tamo aí. Não sei até quando eu vou jogar Naruto, tá? Eu não vou prometer que eu vou jogar, tipo, sei lá, um ano. Um ano é muita coisa. Mas enquanto não tem nenhum lançamento pesado, ainda é um lançamento maneiro que vai juntar a galera, eu vou seguindo com o meu narutinho, cara. Tô gostando, tô curtindo muito. E hoje tem guerra, cara. Hoje é quarta-feira, tem guerra. Eu tô louco pra jogar a guerra. E a nossa primeira guerra. E a nossa guild aqui, ó. A nossa guild aqui tá incrível, cara. Olha lá. Tamo top 1, hein. Dá-lhe, rapaziada. Tão absurdo. É isso. Então quem quiser jogar comigo, tá convidado, mas recomendo entrar no servidor que abriu hoje. Eu acho que abriu um servidor hoje. Porque, né, o nosso servidor já tá meio que velho já. Aí na fusão, né, você acaba caindo aqui com a gente. Então, falou, rapaziada. Obrigado por tudo. Tamo junto. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau.